Com quantos dias é normal cair o umbigo do bebê? Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, ative as notificações, se inscreva e dá uma maratonada por aqui, porque tem muito vídeo falando sobre esse assunto, falando sobre os bebezinhos, tenho certeza que vai ajudar a sua família. E a dúvida de hoje é super comum, que é o tempo de queda do côto umbilical. Em quanto tempo que o umbigo do bebê deve cair? Essa resposta tem uma variação bastante grande, então ele não precisa cair com tantos dias. O mais comum é que ele caia do quinto ao décimo quinto dia de vida. Sempre que ultrapassa um pouquinho, especialmente o décimo quinto dia de vida, é muito importante você levar o seu bebê para examinar com o seu pediatra, conversar com ele a esse respeito. Algumas doenças podem estar relacionadas com a demora da queda do umbigo, como por exemplo o hipotiroidismo congênito, que é uma doença que é pesquisada no teste do pezinho. Então a gente já fica atento para pegar esse resultado do teste do pezinho mais rápido. Outra questão importante é ficar de olho na aparência do côto. Como é esse umbigo? Ele está com 16 dias, não caiu ainda, mas ele está sequinho, ele não tem nenhum cheiro diferente, a gente percebe que o bebê não tem dor, não tem nenhum outro sinal de alerta? Tudo bem. E assim a gente vai acompanhando. Aqueles umbigos que caem muito cedo, antes dos 5 dias, é bem comum que eles sangrem um pouquinho e isso é normal também. E da mesma forma a gente vai acompanhar. Cheiro ruim, aparência vermelha da pele ao redor do umbigo, parecendo inflamado ou saída de secreção pelo umbigo, é sempre uma emergência médica e você deve levar o seu bebê para examinar, ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer de conversar com você a esse respeito. Um beijão!